Essa conexão de amor e essa conexão de luz que existe dentro de cada ser humano, que existe dentro de cada vida existente no planeta Terra. Quando nós expandimos o amor que existe dentro de nós, nós estamos fazendo o serviço correto, nós estamos ajudando a iluminar a sociedade e a humanidade. Quando nós entendemos que nós somos seres espirituais, que nós estamos todos interligados e que nós devemos gerar a maior quantidade possível de amor dentro de nós, para o nosso corpo, para a vida que corre dentro de nós, nos tratando com carinho, nos tratando com amor, relaxando o nosso corpo, respirando sempre que possível, evitando ficar mergulhados em pensamentos ruins, evitando ficar mergulhados em sentimentos negativos. Quando você desenvolve a sua espiritualidade, expande a sua espiritualidade através do amor que você sente por você e do amor que você gera ao próximo, você está entrando num lugar em que você está se libertando.